E fala galera, Greensbook na área, e hoje eu vou estar deixando pra vocês os palpites desse sábado, tá bom? Uma grade aí com 30 jogos e 6 bilhetes prontos. Digo pra vocês, assistam até o final que tem um bilhetezinho aí com odd 4,50, só o filé, tá bom? E não esqueça de deixar seu like, se você é novo aqui no canal, se inscreva pra não perder nenhuma novidade. E sim, bora pros palpites! 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 E aí